Galera, um dos personagens que mais tem chances de aparecer em Sonic 3 o filme é a Amy. E bom, e se eu te falar que ela vai aparecer no filme, sim, eu posso provar. Bada a vinheta! Bada a vinheta! E se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E nós estamos rumo a 10 mil inscritos. Mas agora chega de relação e bora pras provas que a Amy vai sim aparecer em Sonic 3 o filme. Bom, a primeira prova vem dos próprios roteiristas do filme. Porque, bom, lá em 2022, os roteiristas estavam participando de um Perguntas e Respostas. E lá o cara perguntou pro roteirista se a Amy iria aparecer em Sonic 3 o filme. E bom, o roteirista deu uma de Andrew Garfield, já que vem. Eles não podem revelar nada do filme, porque senão eles seriam demitidos. E bom, o roteirista disse, abre aspas, as coisas estão em andamento. Fecha aspas. Mas eles basicamente entregaram e a Amy vai sim aparecer em Sonic 3. Porque quando perguntaram se a Amy iria aparecer, o roteirista basicamente ia topo de um assunto. Ou seja, essa é a primeira prova. Bom, a segunda prova é que a Amy é a personagem deletada de Sonic 2 o filme. Bom, pra você que não sabe, os roteiristas já confirmaram que eles eletaram personagens de Sonic 2 o filme. Porque ele não teria muita importância na história. Bom, graças aos créditos de Sonic 2 o filme, descobriram que a Amy foi sim a personagem deletada de Sonic 3 o filme. Bom, os próprios roteiristas também disseram que eles iriam reutilizar esse personagem nos próximos filmes. Ou seja, provavelmente eles já vão botar a Amy em Sonic 3. Bom, essa é a segunda prova. Bom, a terceira prova é que o filme está sendo muito, muito mesmo inspirado em Sonic Adventure 2. Até o novo visual do Sonic, parecido com o visual do Sonic lá de Sonic Adventure 2. Literalmente, Sonic 3 o filme é meio que um Sonic Adventure 2 em live action, mano. Não, em Sonic Adventure 2, a Amy aparece. E, mano, na história de Sonic Adventure 2, a Amy tem uma participação bem importante, por sinal. Mano, porque a Amy, esse jogo, salvou o Sonic da prisão. Também a própria Amy que conseguiu fazer o Shadow se lembrar da verdadeira promessa que a Maria pediu pra ele fazer. Porque o Shadow pensava que a promessa que ele precisava cumprir pela Maria era se vingar de toda a humanidade. Só que graças a Amy, o Shadow se lembrou que a verdadeira promessa era, na verdade, proteger e ajudar toda a humanidade. Basicamente, a Amy tem uma grande participação em Sonic Adventure 2. E, bom, o Sonic 3 é basicamente um Sonic Adventure 2 em live action. Com muita certeza, a Amy vai acabar aparecendo. Bom, eu também até criei uma teoria. Na primeira batalha de Sonic vs. Shadow, o Team Sonic inteiro tenta derrotar o Shadow. Só que o Shadow consegue solar os três. O Sonic, o Tails e o Jotun. E o Sonic, o Tails e o Nunkle são presos. Eles são levados a ele à prisão. E a Amy acaba aparecendo pra salvar o Team Sonic. E, bom, essas são todas as provas que a Amy vai sim aparecer em Sonic 3 no filme. Mano, com essas provas, tá basicamente ótimo que a Amy vai aparecer em Sonic 3. Ela tá praticamente confirmada. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dessas provas? Tá raifado pra Sonic 3 e o Filme? Me dê nos comentários. Mas, pessoal, eu vou ser do vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E já deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não ver nenhum de novo. E tchau!